O que você tá fazendo? Vou fazer um cachorro quente. É, eu comecei. O que você vai colocar? Vina. A Vina? Sim. Ela não tá muito grande? Tá um pouquinho, mas eu corto então. É, mas não tanto, tem que ficar aparecendo as pontas da Vina, daí ele fica bonitinho, entendeu? Tá aparecendo, ó. Deixa eu ver, Naná. Ficou legal, né? É, que é que ficou, mas se a Vina ficasse mais assim, as pontas, ia ficar aparecendo mais, assim. Então faz outro. Então, dá aqui, só a Vina. Aí, Naná. Daria pra só emendar de novo a Vina, entendeu? Ai, meu Deus, esqueci. É, você é muito... Cheia. Não, você é linda, meu papai. Tchau, tchau.